Apresentando o Renault Sandero, ano 2009, modelo 2010, na cor preta. Capô pontos com riscos. Para a lama dianteira, lado direito, amassado e com riscos. Porta traseira, lado direito, com a pintura danificada. Para choque traseiro, lado direito, ponto com risco. Lateral traseiro, lado esquerdo, com riscos. Porta dianteira, lado esquerdo, com riscos. Para choque dianteira, lado esquerdo, com riscos. Para choque dianteira, lado esquerdo, com riscos. E aí Vamos lá.